Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Hoje é um grande dia, galera. Hoje é dia que a gente vai domar uma criatura nova. E como vocês já sabem, hoje a gente vai atrás dele, do Megalossauro, beleza? Então, ó, eu vou deixar esse negócio funcionando aí, galera, quer saber? E eu não tô nem aí. E é o seguinte, vamos pegar então as últimas coisas que a gente tem aqui. Eu tenho um pouquinho de carvão que eu tava fazendo. Vamos fazer as últimas munições. Eu tenho 20 munições, eu acho, na minha opinião, que é mais do que o suficiente. Mas é sempre bom a gente levar um extra, tá? Já pesquisei sobre o Megalossauro, pessoal. Método de taming dele é através do nocaute, ou seja, a gente vai desmaiá-lo e depois tomá-lo. Simples assim, não tem muito o que falar. E a melhor coisa que eu posso fazer não era ir exatamente com esse traje. Mas esse traje funciona bem, tá? Mas o ideal não é ir com ele. Beleza? Vamos que vamos, galera. Eu acho que... Deixa eu ver se deu tempo de fazer mais alguma coisinha. Eu acho que eu nem vou esperar nada, tá? Sinceramente. Ah, não vou esperar não, galera. Vai demorar isso daí. O que eu ia fazer? Ah, tá. Hoje eu não vou ir com nenhuma criatura, digamos, de luz, galera. Porque eu quero pegar uma parada natural aí. Vocês vão entender. E outra coisa que eu quero fazer é pegar alguns cogumelos e também pegar o meu capacete de radiação. Que talvez a gente entre na área de radiação. Eu acho que não, mas talvez sim. Tá? Qual que é o cogumelo que eu preciso? É esse daqui, ó. Não, não é o Áureo, não. Falei as neiras. É esse daqui, galera. Saliente. Então já vamos levar... Inclusive eu vou pegar mais aqui, ó. Eu acho que esse cogumelo Áureo... Eu vou pegar aqui só pra fazer um teste. Eu acho que esse passarinho come, gente. Não tenho certeza. Ué, ele tá comendo carne? Vou aumentar a fome dele só pra ver. Esse passarinho é o que menos tem luz, né? Coitadinho. E aí, mano? É, por enquanto não tá comendo nada. Eu tô aumentando a vida deles, gente. Que é exatamente pra eles não morrerem em casa, aconteça alguma coisa aí, tá? Ok. Bom, sei lá, velho. Deve estar comendo. Deve ser carnívoro esse cara aí. Beleza? Vamos que vamos. Hoje eu vou ir com um dragãozinho mais fraco, gente. Que é esse nível 68. Ele não é o mais fraco de todos que eu tenho. Mas ele é fraquinho, velho. Ih, 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 ih. Não vai rolar porque ele não tem peso. Deixa eu ver se esse outro aqui aguenta. É que eu tô cheio de tranqueira também, né? Esse aqui é capaz que aguente, galera. Ele tem um pouquinho mais de peso. Porém, eu vou deixar algumas estruturas que eu tava carregando. Que não faz sentido nenhum eu carregar. Daí a gente vai pra lá, tá? Então tá. Vamos deixar tudo isso aí. Na verdade, eu tava organizando tudo isso aqui que tá na minha mão. É, dane-se. Depois eu me acerto aí pra construir. Beleza? Acho que é isso. Não tem nada mais de pesado aqui. Só vamos. A gente vai com o dragão com o nível mais baixo da base. Que é esse daqui. Ó. A afinidade dele não é tão boa assim, tá, galera? É 71%. Então ele realmente não é muito forte. O peso dele tá mais ou menos, né? Tá mais pra menos do que pra mais. Mas é bom a gente variar pra conhecer todos eles. Eita! Vai, filhão! Beleza. Galera, Megalossauro. É um bicho insano. Vamos... Eu sei que ele aparece lá realmente naquela parte azul do mapa. Então vamos por aqui, ó. Vamos. Só confia aí, dragão. Opa. Cuidado. Opa. Vamos indo bem de boa. Vou mostrar pra vocês como que chega lá, ó. É simples, rápido e fácil. Desce aqui, pega a direita. Se é que eu peguei a direita, vai ser ir lá. Ok. Vamos que vamos. Vai. Sem perder muito tempo aqui. Tá lá, gente. É lá que a gente quer ir, ó. Essa parte azul aqui tem muito Megalossauro. Eu vou falar pra vocês, hein. Eu vou aproveitar e vou passar aqui, ó. Porque a carne que ele mais gosta é desse carinha. Então vem cá, minhinha. Uau! Peguei bastante carne de carneiro, véi. Boa. Boa, boa, boa. Aproveitar e dar umas mordidas aqui, galera. Vai que eu pego um petróleozinho, né. Poxa, não tem nada aqui? Selecanto. Aqui, ó. Olha o meliante aqui, ó. Pega ele. Petróleozinho nunca é demais. Pérolas de sílica também não. Pérola de sílica é uma coisa chata de pegar, hein. Ela é fácil, mas é chata. Isso aí pra domar e já tô farmando. Não, não vou pegar metal, não, véi. O que eu tô fazendo na minha vida? Isso aqui é costume, tá, gente? A gente... Eu me acostumo demais a ficar pegando coisa pelo caminho. Daí dá nisso. Ah, tô pensando em outra coisa aqui, galera. Pera aí. Não é tão interessante domar um Megalossauro aqui. Porque como que eu vou levar ele, né? Vamos numa região que é mais fácil de trazer ele. Não tinha parado pra pensar nisso. Dragão, calma aí, véi. Isso tá muito insano. Ai, filha da mãe. Será que ele me acertou? Deixa eu ver. Não me acertou. E eu esqueci do meu capacete da radiação. Esse tá bem preparado, hein. Só que não. Bom, deixa eu ver que horas são também. 1h40. Megalossauro é um bicho noturno, gente. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso, tá? Mas basicamente é um bicho noturno que fica dormindo de dia. Aqui tá cheio de esporos que eu tô vendo. Pera aí, eu quero ver o que é aquilo ali, ó. Ah, tá. É uma fonte de bolas de gás lá. Sai. Sai. Te odeio. Te odeio. Morreu. 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 Mas aqui é a área que eles aparecem, tá, gente? Região azul aqui. Megalossauro aparece a rodo. Esse dragão aqui, ele não consegue carregar ninguém na pata. Agora que eu me liguei, né? Olha ele, ó. Opa, já tá o primeiro ali, gente. Nice. E se eu pegar esse aí, véi, vai ser muito bom. Porque... Ele tá numa região ótima, galera. O que é isso, meu filho? Ah, que beleza, né? A gente tem que ficar de lado pra poder enxergá-lo. Nível 12? Fala sério. Não, muito ruim. Nível 12 não rola. Quero aí um nível perto de 100, galera. Ó, e ele nível 12 já é resistente, hein? Bichão é top, galera. Ele não fica necessariamente na região azul. Nossa, velho. Como que tem dragão ali em cima? Que viagem é essa, gente? Tem um dragão ali, ó. Aqui, ó. Meu, tem dois. Se os dragões estão literalmente fora da casinha, pessoal. Deixa eu ficar invisível aqui pra eles não me atacarem. Não faz sentido vocês estarem aqui na área que é... Essa área aqui é family friendly, meu amigo. No final das contas, essa parada de ficar invisível é muito bom, ó. Ô, sai fora. Sai fora, gangue. Essa gangue é insana aí, ó. É. Essa região aqui tá boa pra gente achar um. Tem que matar esses dragões aqui, galera, que vão dar... Vão dar trabalho daqui a pouco. Toma! Valeceu. Então, vamos descendo. Com licença. Antropleura, vem cá. Eita, velho. Ah, olha o que tá aparecendo aqui, gente. Esses aqui são os nameless. É porque eu não tenho nenhuma criatura que tá... Tá dando cor aqui, então eles aparecem. É normal, tá? É normal, eles são chatos pra caramba. Eles vão me atacar mesmo. Eles são resistentes aqui, velho. Oxi. E, na real, eu vim assim, galera. Porque a minha ideia era domar um... Daquele bichinho lá, ó. Unicórniozinho lá. Unicórnio, não. Sei lá que criatura que é aquela. Então, por isso que eu vim sem. Eu espero muito encontrar um aqui, então. Shinehorn. Shinehorn é o nome dele. Sempre me esqueço. Olha lá, olha lá. Cheio de nameless. Credo. Credo, credo, credo. Boa, velho. Aqui a gente vai achar o Shinehorn. Só ter paciência, tá? Opa, tem alguma... Tem um bichinho que brilha... Já achamos, galera. Boa. Agora, eu não sei se o meu é macho ou fêmea. Não sei se isso importa também. Eu queria fazer um casal. Vai na sorte, galera. Vai totalmente na sorte. Vamos com esse cogumelo ali. Deixa eu ver se não tem ninguém que vai me atacar. A princípio, não. Tem uma cobra chata aqui, ó. Mata ela. Tem um nameless aqui, ó. Deixa ele vir, deixa ele vir. Ai, nossa, o meu dano contra ele é muito baixo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, domei, galera. O quê? Ele é nível bem alto. Ele é nível bem alto, gente. Caraca, moleque. Eu me dei bem. Calma aí. Ele é nível 119? Ou era eu que era... Sei lá, velho. Calma aí, gente. Deixa eu ver o que eu posso fazer com esse dragão aqui pra ele ficar mais forte ainda. Vou aumentar o peso dele, vai. Sem zoeira. Eu não upei tudo ele, tá? Só pra constar. Oxe, quanto bicho que surgiu aí atrás. Galera, deixa eu ligar ele. Caraca, galera. Ele é nível 119. Esse daqui não pode morrer nem ferrando. Ele é um nível muito bom. Eu sou muito sortudo, gente. Na moral. Daqui a pouco eu tenho que upar ele. Pra aumentar esse raio de luz. Ih, já achei mais um megalossauro lá na frente. Yo. Vamos ver daqui já, ó. Senão eu já chego chumbando ele. Peraí, cadê você, megalossauro? Nossa, ele tá lá na frente, ó. 28. Fracote, gente. Na moral. Fracotão. 28 é muito fraco. Não quero. E aí, meu amigo? Vai ser difícil de domar esse bicho, galera. Porque... Difícil não, mas vai ser meio bizarro, tá? Eu vou ter que descer do dragão pra bater nele. Bater não, atirar nele. Vamos continuando. Aproveitando e... Upando esse dragão aqui que não tá tão upado assim, né? Vem cá, vem cá, vem cá. Toma. Bicho asqueroso. Show de bola. Ah, não, 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 não. Socorro. Eu não tomo tanto dano, galera, dessa parada aí. Porque eu tô com o nosso traje de radiação. Senão eu tomaria um dano absurdo, tá? Só pra constar. Eu quase morro com isso aí. Mas com o nosso traje, ó. Perco pouquinho a vida. Ainda bem que eu vim com esse traje, na moral. Olha, gente. Sinceramente, aqui não é uma opção tão boa pra achar um megalossauro top. Porque a gente tá começando a se afastar demais. Bom, vai demorar quase dois minutos aí pra gente voltar ao normal. Então... Eu já volto. Ah, não, aí, velho. Desmaiou. Tá brincando. Galera, o negócio é partir pra outros locais. Aqui, realmente, eu desci tudo ali e não... Não encontrei nada interessante. Eita! Olha isso. Caraca, velho. Eu tenho que tomar cuidado com os esporos, gente. Tô dando mó vacilo aí. Altos esporos aí. Eu tô ficando doidão pelo caminho. Bom, esse não é um megalossauro. Eita, que susto, mano. Esse dragão aqui realmente me surpreendeu. Pera aí, pera aí, pera aí. Aqui a treta tá violenta. Qual é, dragão? Sai fora. Nossa, ele parece o meu dragão, esse aí. Igualzinho ele. Tá. Essa região azul aí tá osso, velho. Não que seja difícil farmar alguma coisa... É... Passear por aqui, galera. Mas... Como eu falei, é o esquema... De depois levar pra casa. É ruim, tá? Tranquilo. Ok. Nenhum de vocês eu quero. Oxe! Caraca, velho. Surgiu do chão ali um. Vocês viram? Vamos acima, amigo. Olha lá, ele tá vindo. Que nível que é esse aí? Vamos ver. Se for nível bom, galera... É nosso, hein? Essa área tá muito boa. Galera, ele tá bugadão. Ah! Será que é porque ele tava dormindo? Sleep? Não sei o quê. Tá. Nível 90, galera. Perfeito. Ele... Ah, entendi, galera. Tá, eu já explico pra vocês, tá? Deixa eu me concentrar aqui. Quando é de dia, ele tava dormindo. Ele não saiu do chão. De dia, eles têm um sono, gente. Isso deixa eles lentos. Por isso que ele tá bem lentão. Vocês estão vendo? Parece que tá meio dorgado, ó. Ele com certeza fica mais lento de dia. E ele fica mais fracão, ó. De noite que ele fica doidão, né? Eita, cuidado. Cuidado. Velho, ele tá resistindo bastante aos dardos aqui. Eu achei que ele não aguentaria isso aí não, hein? Mas aqui... Aqui nós temos um dragão, meu filho. Aqui você tá... É muito ferrado, tá? Olha isso, galera. Ele tá cada vez mais lento. Vamos atrás dele. Vamos atrás dele. Corre, filhão. Corre, filhão. Volta aqui. Vai vir? Pode vir. Como ele é lento. É, não é tão lento assim não, né? Tem que tomar cuidado que ele pode matar o nosso bichinho aqui de cima. Então tem que dar aquela corridinha. Opa! Dormiu de vez, galera. É o nível 90. Beleza, gente. Caraca, velho. Que loucura. Mano, que da hora. Já dormou? Que isso? Ele come na hora. Uau! Peraí, peraí, peraí. Fecha tudo aí. Galera, tá aí o megalossauro. Ó, com os dardos aí todos fincados na... Nas partes aí dele. Como eu falei, gente, esse bicho aqui é noturno. De dia ele vira um mongoloide. Essa é a verdade. Eu já vou falar um pouquinho mais dele pra vocês, tá? Eu esqueci de fazer cela. Nem pensei nisso, na verdade. Então, vamos ver. Megalossauro. Couro, fibra e metal. É super simples. Faz na mesa do ferreiro. Ele tá me seguindo? Tá me seguindo. Vamos tentar levar ele pra casa, gente. Enquanto isso, eu posso dar algumas informações... Eita, velho. Tô gastando munição aqui. Posso dar algumas informações a respeito dele pra vocês, tá? Esse slip aí, velho, quer dizer que ele tá com sono. Ok, peraí, peraí, peraí. Pelo menos ele tá seguindo certinho, né? Chega aí, mano. Eu tô ligado que você quer dormir, mas calma, tá? Vamos pra casa primeiro. Que nível que ele é, gente? Nível 134. Show de bola. Ele era nível 90 quando a gente achou ele. Foi pro 134 porque a gente domou ele com uma eficiência muito boa. Bom, agora eu tenho que achar um caminho seguro pra ir pra casa com o nosso novo Megalossauro. Ele tá lento, ó. Super lento. E também com o nosso novo Shinehorn, né, gente? Não podemos esquecer dele. Afinal, ele é nível muito top também. Eu dei muita sorte hoje. Hoje é aquele dia que a gente sai de casa com sorte. Ó, nem vou matando tanta coisa no caminho. Nossa, o bicho é lento. Rapaz. Bom, gente, vamos lá. O que eu posso falar pra vocês aqui a respeito dele? Deixa eu ter certeza que ele vai vir. Ele tá entalado numa pedra. Olha só como o Ark mexeu na inteligência artificial, gente. Agora eles ficam travados numa rocha e eles procuram outras alternativas pra sair. Isso é muito incrível. Então tá, chega aí, mano. Vamos que vamos. Eu não vou andando rápido, não. Então vamos lá, gente. O que que tá escrito aqui na famosa wiki do Ark? Tal como os outros grandes terrestres da ilha, dinossauros terrestres, Megalossauros é um carnívoro de cavernas agressivo que não deve ser levado levemente. Eu acho que, tipo, você não pode simplesmente ignorá-lo porque ele é forte. É isso. Ao contrário da maioria dos outros terópodes, é uma criatura principalmente noturna. Como eu havia falado pra vocês, né? Pera aí. Oxi. Quando o amanhecer se aproxima, o Megalossauros começa a procurar um local isolado para passar o dia dormindo. Eu tenho quase certeza que era isso que aconteceu, gente. Pera aí, só um pouquinho que tem mais um Megalossauros ali. Eu vou ver que nível que é. Se duvidar, a gente já leva dois pra casa. Pera. Eu tô meio perdido. Mano, pra onde que você tá apontando esse treco aí? Aí. Ah, nível 8 não convém, galera. Então ele pode passar o dia dormindo, né? Como a gente viu. Foi bem engraçado isso, na real. Deixa eu ver se ele sobe. Ai, cara. Pra onde você vai? Cuidado com o tatuzão aí, mano. Vai morrer, hein? Vê lá, hein? Nossa, que ataque, gente. Isso aí foi um bot. Aqui também, ó. Chega no bot também. Chega no bot aí, que eu não quero nem saber. Toma. Megalossauros começa a procurar um local isolado para passar o dia dormindo com relativa segurança. Isso aqui é meio bobinho, né? Não tava tão seguro assim, não. Deixa eu matar essas criaturas aqui que podem nos ameaçar. Principalmente vocês. Sai suas criaturas nojentas. Tá vindo, galera? Tá vindo. Show, então. E por outro lado, se perturbado, ele é significativamente mais lento. Foi o que aconteceu, galera. Ele tava descansando no local que ele pensou que era seguro. E a gente chegou lá e incomodou ele. E ele ficou muito mais lento. E que é o que a gente tá vendo agora, velho. O bicho tá lento? Mas o que é isso, velho? Isso aqui é um absurdo. Nossa, que tristeza, velho. Tá cada vez mais lento. E não adianta a gente aumentar a velocidade dele, tá? Isso aqui é fatores genéticos. Ai, galera. Que susto. Achei que era um carno. Caramba, que susto. Não é peso, não é nada, gente. O bicho é lento mesmo. Eu não sei se montado nele isso vai mudar, mas eu acho que não. Deixa eu ver onde estamos. Tá, teoricamente é só ir reto, né? Deixa eu ver. Eu tô indo pra baixo? Eu tenho que ir pra lá, então, né? Nossa, galera. Ele tá cada vez mais lento, velho. Que que é isso? Que coisa absurda. Vai ser difícil de levar ele pra casa, galera. Como assim? Ô, cara. Acorda aí, mano. Ai, ai. De qualquer forma, no entanto, sua tática de combate primária é morder seu alvo e em seguida bloquear a sua mandíbula fechando em uma alça de ferro. Não sei se vocês lembram, mas sempre quando a gente... Olha lá, galera. Ó. Morde aí, véi. Morde aí. Sempre quando a gente saía com o nosso Ravager, ele segurava o nosso Ravager, derrubava a gente dele e eu tinha que matar ele com um pike sempre, né? Com uma lança. E não era pra ser diferente, galera. A mandíbula dele é muito forte. Ele pega o bicho na mandíbula e não quer nem saber, véi. É assim que funciona, tá? Pelo menos é o que tá escrito aqui. Somente criaturas maiores podem esperar para se libertar uma vez que o Megalossauros bloqueia sua mandíbula. Tanto é que os outros dinos também acho que dão um dano menor nele. Interessante. Interessante. Vem pra cá, mano. Tem que ter paciência agora pra levar ele, ó. O bichão ali tá tenso pra caramba. A criatura então procede roendo a sua presa até a morte. Eita! É um espetáculo terrível e horrível para assistir. Uma tática formidável para uma tribo empregar contra adversários mais ágeis. Bom, o que ele quer dizer é que se você ver aí uma tribo, por exemplo, com criaturas menores, você pode usar estrategicamente um Megalossauros que vai dar muito boa. É isso que entendi. Galera, vai demorar muito, sério. Muito, muito pra gente levar ele pra casa. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? No próximo vídeo eu vou ver se eu consigo pegar um horário da noite pra gente sair e farmar com ele. Eu acho que vai ser muito melhor. A gente vai fazer um teste, tá? Se eu ver que de noite é melhor, claro que a gente vai sair com ele de noite. Se não, a gente sai de dia e vamos ver qual que é a diferença também. Ok? Bom, esse foi então o nosso Megalossauros, o nosso Temem sinistrão aí. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do like. Se vocês curtiram, aquele abraço. Valeu. Fui. E olha a cara de alegre dele. Hahaha.